Felicidade porque partiste, volte de novo me consolar Nada na vida pra mim existe, sem a mulher que me faz sonhar Ser boêmio é gostar da serenata Ser boêmio é viver a recordar Ser boêmio é gostar até na lua Ser boêmio é viver sempre a cantar Quando eu canto eu recordo meu passado Aquele tempo que jamais há de voltar Abraçado, mestertinho, companheiro Com estes versos eu contento no ar Felicidade porque partiste, volte de novo me consolar Nada na vida pra mim existe, sem a mulher que me faz sonhar Ser boêmio é sentir grande saudade Ser boêmio é viver com grande dor Ser boêmio é ter sonho ou ter poeta Ser boêmio é viver sem ter amor Eu amei e também já fui amado Estas palavras traem-me um mundo que amargou Em saber que a mulher que eu mais amava Transformou-me é viver com grande saudade Transformou-me num boêmio sofredor Felicidade porque partiste, volte de novo me consolar Nada na vida pra mim existe, sem a mulher que me faz sonhar Experimidade porque partiste, depois de novo me consolar Eu amei e também folk satanista